Aô, Baiana! Vai lá, Baiana! Manda cá, Baiana! Essa é a loura Que eu vou te ensinar Por debaixo da cordia Que você quer ver por passar É de ser a sujeira A vida e a paz Que eu vou te ensinar Pra ele cantar a luz É o que passa, amigão Passa a loura Que eu vou te ensinar Por debaixo da cordia Passa a loura Passa a loura Vai lá, Camil! Dá a picadinha! Vai, Camil! Passa a loura 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 Vai lá, Camil! Vai, vai, vai Passa a loura Passa a loura Vai, vai, vai Passa a loura Olha que vai, vai Vai que é tarde, irmã Essa aí passou Essa aí passou Essa aí passou Olha que vai, vai, vai Passando o outro Olha que vai, vai, vai Olha que vai, vai, vai que eu tá melhor Essa aí passou, essa aí passou, essa aí passou Olha que vai, 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 vai Olha que vai, 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 vai Paixão Olha que vai, vai, vai A CIDADE NO BRASIL